Esse sorriso aqui do Robson não é à toa não, viu? Santa Cruz Decorações. Não é muito fácil de se vender hoje em dia, a menos que você tenha bom preço, trabalhe com honestidade e, olha, facilite para as pessoas que querem comprar. Então aqui, você que está querendo fazer uma cortina para a sua casa, colocar um papel de parede ou então um carpete de madeira, dá uma passada nessa loja que você vai com certeza fazer um excelente negócio, tá? Aí, olha, cortinas desde o modelo mais simples até o mais elaborado. Essa cortina está muito bonita e ela está num preço ótimo, viu? Ó, em voal, com forro, chale em gorgurão, já vai a madeira lá de cima também, o varão de madeira. Exato. Por quanto você vai fazer? Colocada em quatro vezes, sem juros de 100 reais. Olha que beleza, quatro de 100 reais, gente, colocadinha já, com bastante tecido, bem caprichada mesmo, viu? Agora, traga suas medidas também, porque eles vão fazer do jeito que você quer, no tecido que você escolher aqui. Carpete de madeira, o Lamed, que faz um grande sucesso, que vocês têm aqui, está com preço bom, Robson? Está com preço bom. É? Então tem que conferir de pertinho, hein? E quantas vezes você vai fazer? Em três vezes, sem juros. Três vezes, sem juros. Isso. Bom, aí já facilita também para quem estiver sem dinheiro na hora, hein? Aqui, papel de parede, ó, eu disse que tinha bastante, tem tudo, tá? Para todos os cômodos da casa, para o quarto da criança, para a sala. Esse aqui, que é o nacional, por quanto você vai fazer o rolo? Está saindo 28 reais colocado em quatro vezes. Em quatro vezes iguais também. Isso. E está facilitado, hein? Em quatro vezes esses iguais para você. Aqui tem um carpete de madeira, que é o trevo, esse está muito barato, hein? 25 reais e 90 centavos o metro quadrado colocado já também. Exato. Em três vezes também? Em três vezes, já com a colocação, só não incluindo os terminais de portas. Só a chapa que não vai, então? Exato. Tá? De segunda a sábado, das 9 até 19 horas, venha no domingo também, porque a loja da rua Santa Cruz, 1684, das 10 até 16 horas, vai ficar aberta esperando a sua visita. Ou então chame um orçamento de instalação, o telefone é 5062-9850, ou então na rua Doutor César, 413, em Santana. O telefone qual é? 6972-1721. Santa Cruz? Decorações.